Vamos ver como foi o aumento do número de casos da doença provocada pelo coronavírus. Em Juiz de Fora, nessa última semana, primeiros dados da Prefeitura. Na segunda-feira, dia 27, eram 1.795 casos suspeitos, 129 confirmados. Seis mortes também confirmadas e três em investigação. Na terça, os casos suspeitos subiram para 1.920. Houve mais 10 confirmações, chegando a 139 casos de covid-19. O número de mortes confirmadas não mudou, mas outros dois óbitos passaram a ser investigados. Na quarta-feira, novo aumento, 2.203 casos suspeitos e 152 confirmados. Sem alteração quanto a mortes confirmadas e em investigação. Na quinta, o município chegou a 2.239 casos suspeitos e 179 confirmados. Na sexta-feira, 1º de maio, o município registrou 2.286 casos suspeitos e 214 confirmados. No sábado, o boletim da Prefeitura informou 2.327 casos suspeitos e 216 confirmados. O número de mortes confirmadas foi o mesmo, mas um óbito a mais entrou em investigação. No domingo, o número de casos suspeitos chegou a 2.376 e o de confirmados se manteve. Mais duas mortes passaram a ser investigadas, chegando a oito óbitos em investigação e mantendo os seis confirmados. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais tem números diferentes. Pelo boletim estadual, o juiz de fora tem seis mortes confirmadas e 174 casos confirmados. É importante lembrar que esse aumento de 581 casos suspeitos e 87 confirmados foi registrado na mesma semana em que o Sindicato dos Médicos de Juiz de Fora recebeu e confirmou a denúncia de que pacientes do Rio de Janeiro que não estão conseguindo atendimento médico lá estariam sendo internados e atendidos aqui em Juiz de Fora. A decisão da Prefeitura de liberar o funcionamento total do comércio foi revista. Essas restrições vão ser mantidas, já que segundo o Executivo, o número de leitos ocupados de UTI no município chega a 84%. Ainda não há uma previsão de quando todas as restrições vão ser suspensas.